e as ele nós vai assistir se frango jogando é bambi no modo mais difícil do help escape bambi bora lá olhem o vídeo direito para vocês entenderem porque é difícil o 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 Ok, eu acho que vamos ver esse aqui Almost lá Ok, eu consegui, nós temos que ver a primeira vez Ok, vamos para a próxima vez Ensrouded, ensrouded, eu acho que é ensrouded Vamos ver isso Ok, está muito bom Man, eu pensei que estava escutado por um segundo A intro, ela meio que parece que é, certo? Ok Ok Eu estou escutado com a vibe, mano É tudo que eu posso dizer Eu estou escutado com essa vibe Ok Isso é interessante Ok Ok Ok, eu estou vendo tudo bem, mas o lado esquerdo parece difícil. Oh, sim, aqui eu vou. Oh, meu Deus. 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 O que é isso aqui? Ele vai em... Ok, vamos lá de novo. Eu acho que vamos lidar com essa coisa de novo. Oh meu Deus. Ok. 13? Oh meu Deus. Eu estou tentando. Oh, está indo mais rápido? Estou sério? Diz, eu estou tentando. Diz, eu estou tentando. Ok. Aqui outro. Aqui, eu estou tentando. ok oh my god that was hard that session is so fast i got 43 misses oh my god we are going to play at least three games and I will play Konami and I'm still trying to create a game I'm going to play this game I'm going to play this game E lá vem bola para a área. Essa bola é do baleiro. Levou a melhor na disputa por cima. Vai em cima andando ali pela durenga. Passou para o companheiro. Olha só que passe. Chutou. Acabou. Errando o alvo. Gol. O time vai querer aproveitar este bom momento. Colocou a bola de modo limpinho. Está selada a vitória. Aproveita que ninguém está aqui. Tudo level 2. Já está na categoria. Categoria 2. Já me para ouvir. E aproveitar que ninguém está aqui. Nem preciso dizer que o clima aqui está para lá de quente. E a bola já está rolando. Tocou a bola. E lá vem a cobrança do tiro de meta. E lá vem a cobrança do tiro de meta. E lá vem a bola. Vamos. Não. Está levando a bola. Olha agora a batida. Impedimento marcado O auxiliar viu bem o impedimento Estava em cima do lance E a falta está marcada É a batida Não Chocou Chocou E termina o primeiro tempo Começa a segunda etapa Tudo igual no placar Eita Será que esta substituição vai afetar a partida Olha a batida Vai abrindo o caminho E ele vai para cima Estou dali mesmo Para fora Boa bola pelo meio Chocou Acabou errando o alvo Será que vai levar perigo Que é apenas lateral Como será que esta substituição vai afetar a partida Conseguiu interromper a jogada É falta E busca o gol A bola pelo meio Não Para fora Passou para frente Fez o passe ali para a esquerda Acabou Vamos para a disputa de pênaltis Chutou Para fora Pega, pega, pega Pega, pega, pega Tem a batida Pico Pico Tem a batida Pico 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 É a batida Não Ah, está sacanagem Não, não vai jogar outro Jogar que está roubando Vamos, vai jogar Isso aqui é uma coisa de fazer Jogos Mentira Não é Discórdia Eu não uso tanto Bora jogar Bora jogar Ai Miren Miren O Então bora, vamos. Fique na zona para começar. Foi muito bom para você. Esse cara é muito bom. O que é isso? Opa, o cara matou os mortos. Nossa, caraca, o cara está matando. Nossa, caraca, o cara matou. O cara matou os mortos. Não estou pegando nada. Não estou pegando nada. Não estou pegando nada. Vamos. Estamos ao meu mujeque. Estou aqui. Não estou pegando nada. Não estou pegando nada. Estou muito bom. Estou muito bom. Sumeri! Pelo menos é para comprar um negócio de espada. Pelo menos. Espera aí, mas... Entre para obter a espada discórdia. Discórdia. Vou dar um print aqui. Aí eu vou entrar e vou ganhar aquela espada. Estouro. Katana dourada. Que legal. Tomei esse espada. Uau! Estou muito forte! Hum... Deixa eu ver esse lado. Isso, mas eu não faço. Você é fraco, viu, mano? Oxe, o cara do nada tá derrotando... Mas, oxe... Tem 4 de vida! Corre agora! Vamos rir! Na onda 5! Vamos girar duas vezes... Galera, eu vou entrar nesse Discord aqui... Vai! Deixa eu girar duas vezes... Vai, deixa eu girar duas vezes... Deixa eu girar... O raro! Quanto? Deixa eu girar duas vezes... Como? Nossa... Nossa... Agora... Bora lá colocar o código... Não... Coisa do grupo... Não, mano... Coisa do Discord... Galeria... Bolequinha... Discord... Pronto... Agora bora lá... Eu e um cara tava conversando aqui... Eu e um cara tava conversando aqui... Eu e um cara tava conversando aqui... the Violence... A primeira mãos então... Eu... Eu... Tchau... Tchau... Tchau! Tchau... Três. Três. E ainda nem do mais eu vou entrar no grupo. Sou inteligente. Eu tô usando minha inteligência agora. E o vídeo só vai ser 30 minutos. Vou entrar aqui, entrar no grupo. Desenvolvidor, pronto. Inteligência usada. Agora eu vou entrar. Mãe já vai dormir, mãe. Eu tô sozinha, anime cruel. Agora bora colocar. Agora bora pegar as coisas, né? Eu vou resgatar aqui e ali. Porque aqui eu não resgatei. Pronto, sucesso. Ah, tem que ver o código. Bora lá. Vem, não é eu. Não tem o código. Deixa que eu bota a marca. Vai mexer. Não, pode deixar aí. Deixa a posta não ficar assim não. Só que eu bota a marca. Vai comer. Deixa aí que eu bota a marca. Eita, ganhei no Toto Mágico. Eita, pega, meu irmão. 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 Toma aí. Deixa aí que vai ver. É uma suíta de gente 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 Morre não É uma suíta de gente É uma suíta de gente É uma suíta de gente É uma suíta de gente